Estou aqui, canal Pesca e Turismo Estou aqui na pesca do robalo Mas olha quem apareceu Apareceu aqui Moreia Também conhecido como caramuru Olha o tamanho da criança Olha aí Olha aí Está vendo aí? Aí, caramuru Você que não conhece É uma oréia chamada caramuru Olha o tamanho da criança Está vendo aí? Bem grande, pesado Já vou pedir você que Deixe aí a sua curtida E o seu like No canal Faça aí seu comentário Aciona o sino na posição todas E compartilhe Beleza? Aí, ó Esse bicho é feroz Mas está aqui, ó Olha o tamanho dele Então, deixe seu like aí no canal, beleza? E se você não é inscrito Se inscreva aí no canal E deixe seu like Abraço Pesca e Turismo Abração aí Se inscreva aí no canal E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.